Fala pessoal, beleza? Tchbio aqui transmite pra vocês. Nesse vídeo, rapaziada, estamos com essa Outlander aqui, ó, 2010 E vou mostrar pra vocês como é que faz pra fazer o reset de inspeção desse carro aqui, né? Então olha só o que vai aparecer lá, painel, pronto, apareceu, ó Reset de inspeção, beleza? Então o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? A gente vai ter que desligar o carro Desligou o carro, espera o display aqui, ó, apagar Pronto, apagou, tu vai clicar aqui no botão info Com a chave desligada, tá? Vai clicando Vai clicando até aparecer essa mensagenzinha ali, ó Daí agora tu segura apertado Ó, tá piscando lá, solta e aperte de novo Pronto, beleza? Esse aqui é o procedimento, ó, tá dizendo que a gente tem 7 meses pra trocar o óleo em 7.200 quilômetros Então esse procedimento aqui, ó, é feito com a chave desligada Após ter feito o reset, ó, a gente pode ver que ele tá dizendo lá que já foi feito o reset Agora a gente pode vir aqui, ó, ligar a chave E aquela mensagem lá não vai aparecer mais, é a mensagem de inspeção Pronto, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo, valeu!